Queria ter o que você precisa Não faz assim, entendo eu te preciso, quero te amar Vem com essa de dar tempo só pra machucar Aquele que te quer e pra sempre vai te amar E foi você que me fez acreditar no seu sentimento Com jura de amor quase a todo momento E agora tá confusa sem saber com quem quer ficar Talvez você tenha que entender Não quero mais viver assim Só de vez em quando é tão ruim Não dá pra suportar Eu sei você anda sofrendo Mas você que tem que decidir Ou magoa quem te fez feliz Ou desiste de sonhar Talvez você tenha que entender Não quero mais viver assim Só de vez em quando é tão ruim Não dá pra suportar Eu sei você anda sofrendo Mas você que tem que decidir Ou magoa quem te fez feliz Ou desiste de sonhar Queria ter o que você precisa pra ser mais feliz Te dar todo o carinho que eu sempre quis Fazer valer de novo aquela emoção Pois foi você que despertou o amor dentro do coração Que fez sentir em mim o fogo da paixão Que usa e abusa do meu sentimento Não faz assim Entenda, eu te preciso, quero te amar Vem com essa de dar tempo só pra machucar Aquele que te quer e pra sempre vai te amar E foi você que me fez acreditar no seu sentimento Com julhas de amor quase a todo momento E agora tá confusa sem saber com quem quer ficar Talvez você tenha que entender Não quero mais viver assim Só de vez em quando é tão ruim Não dá pra suportar Eu sei você anda sofrendo Mas você que tem que decidir Mas você que tem que decidir Ou magoa quem te fez feliz Ou desiste de sonhar Não quero mais viver assim Só de vez em quando é tão ruim Não dá pra suportar Eu sei você anda sofrendo Mas você que tem que decidir Ou magoa quem te fez feliz Ou desiste de sonhar Talvez você tenha que entender Não quero mais viver assim Só de vez em quando é tão ruim Não dá pra suportar Eu sei você anda sofrendo Mas você que tem que decidir Ou magoa quem te fez feliz Talvez você tenha que entender